Valeu Marcelão, valeu véi, mandaste muito bem como sempre, pô, participa mais vezes aqui do Mistureba, tava sumido cara, é, só tu, você mandou, você mandou aí o nome das bandas, né, falou das bandas, mas esqueceu de falar quais seriam, quais seriam as músicas, né, que iriam, aí o Xereba que escolheu, tá maneiro, espero que você tenha curtido aí a galera também, tá bom, abraço Marcelão, tô com saudade, véi, ramo que ramo com certeza, e agora teremos o bloquito 7, é o bloco Brazuca, né, Xerebão, é, vamos de bloquito Brazuca, abrindo com Legião Urbana, logo depois tem Ratos de Porão, e fechamos com TNT, ok, Xerebão, tasca fogo no outro aí, E depois tem você, e aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.